E aí rapaziada, beleza? Hoje é dia do quadro Lembranças da Minha Rochadeira Então, hoje nós vamos relembrar algumas músicas do Trio da Ruana que fizeram sucesso Ô Trio da Ruana Mas antes de irmos ao vídeo, vamos logo ao salve da galera que sempre tá ligado no canal Emissões Então, vamos lá ao salve Um salve a Juninho, em Seabra, na Bahia Um salve também a Rayan, na cidade de Itapijimirim, também na Bahia E também a SESI de Júnior, na cidade de Camacanã, sempre ligado no canal Emissões Em 2005, vai na fuleiragem Vem mamãe, vem pro seu papá Se vacinar, Luizinho vai te pegar Vem mamãe, vem pro seu papá Em 2006, cozinheiro Em 2010, Arrochadeira de Maluco Em 2011, a música Pimpino fez um grande sucesso E no mesmo ano, a música Proibido Amor, também foi um grande sucesso Proibido Amor Seu pai não quis deixar você sair comigo e trancou você no quarto Proibido Amor Seu pai pensa que sou um vagabundo marginal e não tem o trabalho Proibido Amor Seu pai não quis deixar você sair comigo e trancou você no quarto Proibido Amor E em 2013, a música Mãe, que foi um estouro nacional Com essa situação E a culpa é toda da minha mãe que me fez lindo Tesão, bonito e gostosão Ô mãe Por que você me fez assim? E por último, vamos voltar no tempo e relembrar a música Puta Que Pariu Que em 2011 fez um grande sucesso Puta Que Pariu Pega o gato, arrocha o gato Não é gato, é o macaco Banana pra todo lado Puta Que Pariu Meu gato botou o ovo Mas o gato não põe ovo Puta Que Pariu De novo Puta Que Pariu E bom rapaziada, se você for inscrito no meu canal Não se esqueça de se inscrever E deixar aquele like E me seguir lá no meu Instagram Emerson Youtube Pois lá você fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado Um obrigado e até o próximo vídeo